Oi gente linda, tudo bem com vocês? Então... No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês, eu mostrando o meu presente de aniversário da papelaria Vestibulando. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos... Então gente, vamos começar, né? Então vou pra lá agora e vocês vão ver tudinho de perto. Então vamos lá gente, acabou de chegar aqui, eu vou abrir, né? Eu aqui coloquei um espacete pra vocês. Enfim, vamos lá, né? Então eu vou começar abrindo aqui, tô muito ansiosa. Eu vou cortar e depois eu volto com vocês. Prontinho gente, agora só precisamos puxar aqui, pelo que eu entendi. Ah, e tem que ainda abrir esse lado aqui, vou abrir rapidinho. Agora vamos abrir. Uh, gente! Tá aqui, ó. Vamos ver, tem isso aqui que é só pra não ficar batendo as coisas, eu acho. Aí aqui tem aquele mesmo, aquele, igual aquela vez, não sei se vocês viram o vídeo, mas a minha última encomendinha deles lá da papelaria. Eles dão um cupom de desconto, é o mesmo do outro cupom de desconto. Enfim, e eles mandam tudo bonitinho. Ai gente, eu tô muito ansiada pra abrir. Primeiro eu vou tirar da caixa, eu acho, eu não sei o que eu faço. Vou tirar da caixa. Eu acho que vai ser melhor se eu tirar a caixa, eu vou tomar água. Hidrate-se, hein? Agora sim. Uh, gente! Vamos começar por esse kitzinho aqui de canetas da Sister Gel. Escrevem no papel preto, eu tô muito ansiosa pra testar. Eu só vou mostrar a pontinha pra vocês, mas eu vou fazer depois o pen test de tudo, se vocês quiserem, é claro. Olha, essa é a pontinha. Vamos ver, essas aqui, elas são seis cores neon, então. E a pontinha é 1.0, tá bom? Da Sister Gel. É isso, seis unidades, blá, 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 blá. E aqui fala que elas escrevem no papel preto. Então, vamos continuar, né? Agora, eu vou mostrar pra vocês. Opa, peraí. Vou mostrar pra vocês isso aqui. O que é isso, Thaís? Mais duas brush pens da Estabilo, que agora eu vou ter. Essa é a laranja. Deixa eu mostrar a ponta. É perfeita. Aí, eu comprei a preta e a laranja. Eu já tenho a roxa, ó. Vou mostrar aqui. Aí, eu comprei mais a preta e a laranja. E aqui, algumas brushes pen 4, da Le Pen. Falam que é muito boa, então eu quis comprar pra experimentar. Ela tem uma ponta bem pequenininha. Eu comprei a cor magenta, a verde. A orange blue, não sei falar. Aqui, ó. Vou mostrar o nome das cores pra vocês. Essa é vermelha. Peraí. Vamos focar, né? Ó, vermelha. Orange, é o blue. Não sei falar, gente. Magenta e green, né? E essa é a pontinha de todas. Eu tô muito ansiosa pra testar tudo com vocês depois. Enfim. E agora, pra finalizar. Obviamente, não menos importante. Eu comprei... Agora, focou. Comprei divisórias, que tem 5 divisórias aqui, de tampas 10. Pra cadern... Pra fichário. De tamanho A4. Relevem o barulho dos cachorros, mas é o vizinho. E como chegou, eu já quero gravar logo e mostrar tudo pra vocês. Essas são as cores das divisórias. E, gente, o fichário, ou então caderno argolado. Ele é muito lindo. Eu não esperava que ele fosse tão bonito assim. E vamos dar uma olhada aqui. Já vem com divisória tão pastel. Não sei porque eu comprei outra, mas tudo bem. Ai, ai, meu Deus. E ai, aqui, temos refis pautados da IES. Porque esse caderno é tão pastel da IES. E ai, ele vem com divisória pastel. Acabei comprando uma divisória pastel. Então, eu não sei o que eu vou fazer agora. Mas, tudo bem, né? Enfim. E ele é muito lindo, gente. Vou mostrar também, além disso, que eu ganhei dos meus pais e da minha irmã. De aniversário da papelaria vestibulando. Eu também ganhei deles outros materiais. Foram 12 canetinhas também da Faber Castell. De ponta bicolor, ó. De ponta cônica. Da Faber. Doze cores. Também uma Stedler Pigma 04. Ó. Eu ganhei deles também. E por último, mas não menos importante. Esse caderno inteligente, tamanho grande. Da cor arco-íris pastel. E ele é muito lindo, gente. Enfim. Depois eu vou mostrar ele pra vocês direitinho. Fazendo um vídeo completo. Organizando. Mesma coisa com as outras coisas. Vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.